Acompanhado do Ministro da Economia, Paulo Guedes, do Ministro de Estado, chefe da Secretaria Geral, General Floriano Peixoto e do Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa. Dando início a esta cerimônia, fará uso da palavra o Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa. Obrigado. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente da República, ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro da Economia, Paulo Guedes, secretário-geral da Presidência, Floriano Peixoto, senhores ministros de Estado, senadores, deputados federais, senhor secretário executivo do Banco Central, Adalberto Cruz, demais autoridades presentes. É um prazer estar aqui para a cerimônia e a sanção de um grande avanço institucional para o Brasil, que é o cadastro positivo. A sanção do presidente Jair Bolsonaro, as alterações efetuadas pelo Congresso Nacional na Lei do Cadastro Positivo, que nós vamos assistir agora, é uma medida que segue na direção de um dos princípios mais importantes da transformação do Brasil, pretendida pelo governo. A democratização do acesso ao crédito por consumidores e empreendedores. Com o cadastro positivo, todas as instituições que competem no mercado de crédito terão acesso às mesmas informações de cada consumidor ou empreendedor. Portanto, todos poderão, com base nas mesmas informações, competir para oferecer o empréstimo desejado e almejado. A competição é o mais poderoso instrumento de democratização de acesso à riqueza, à prosperidade material e aos avanços da sociedade moderna. Foi ela que tirou bilhões de pessoas da pobreza ao longo da história e recentemente na Ásia e na Eurásia. Foi ela que fez com que brasileiros, por exemplo, tivessem acesso à telefonia. Antes da reforma das telecomunicações, dominada por monopólios estatais, as pessoas mais ricas tinham acesso a telefone. A competição fez não com que os ricos tivessem mais telefones. Esses já tinham. Não passaram a ter 10, 20, 30 telefones. Continuavam com seus 1, 2, 3 telefones. O que a competição trouxe foi que mais pessoas tivessem telefones. A competição não fez, lá atrás, na Revolução Industrial, com que os nobres tivessem mais meias. Esses já tinham meias antes. Ela fez com que a população tivesse mais acesso àquilo que elas não tinham, por exemplo, que eram as suas meias. O que a competição traz no mercado de crédito é mais crédito, mais barato e em melhores condições para o consumidor mais pobre, para as pequenas e médias empresas e para aquelas que sofrem com juros altos hoje no nosso país. Além disso, as informações financeiras de cada cidadão passam a ter um único dono, ele mesmo, e não os bancos ou outras instituições com as quais ele tem relacionamento, que hoje, antes da sanção, são donas daquelas informações. E passam a estar disponíveis a qualquer cidadão que quiser. Porque ele é quem decide, por exemplo, se quiser sair do cadastro positivo. O aumento da oferta e da competição no mercado de crédito diminuirá as taxas de juros para o tomador final e potencializará as possibilidades de consumo e investimento, ampliando e facilitando o consumo e empreendedorismo dos brasileiros, gerando empregos. Empreender, ter um pequeno negócio, ter a iniciativa de aplicar os recursos e gerar emprego, é sempre uma decisão difícil. Mas, de acordo com estimativas, a mudança do cadastro positivo pode beneficiar cerca de 130 milhões de pessoas, inclusive 22 milhões de brasileiros que hoje estão fora do mercado de crédito, embora já apresentem bons históricos de adimplência. O Banco Mundial estima que o cadastro positivo pode reduzir em até 45% a inadimplência do Brasil, que hoje atinge mais de 60 milhões de pessoas. São essas pessoas que hoje se esforçam para comprar um imóvel popular, um automóvel, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, quem mais vai se beneficiar, de acordo com essa mesma pesquisa. Espera-se uma injeção de recursos da ordem de um trilhão de reais na economia brasileira nos próximos anos, com impacto que saltaria a relação crédito do PIB de 47% para 66%. Desse um trilhão, cerca de 520 bilhões irão para a pequena e média empresa, de acordo com as nossas estimativas. Aliás, não poderia deixar também de agradecer a parceria fantástica com o Congresso Nacional. Aqui estou vendo, por exemplo, o deputado Efraim, presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, que foi um grande herói na marcha final para a aprovação desta lei. A NBC estima ainda que o estímulo à economia tem potencial de gerar até 450 bilhões de arrecadação de impostos e contribuições federais e incrementar a arrecadação dos estados em cerca de 200 bilhões de reais com ICMS e IPVA. Diminuir os custos dos empréstimos e facilitar o acesso dos brasileiros ao crédito é, portanto, uma medida essencial para aumentar a oferta de empregos. E é exatamente isso que as normas que o presidente Bolsonaro sanciona hoje farão. Assim, senhor presidente, a sanção presidencial que o senhor faz hoje tem o potencial para melhorar a vida de muita gente. Vai melhorar a vida de quem quer comprar um fogão novo, uma geladeira, e vai melhorar muito a vida dos brasileiros que querem investir e empreender. É dessas pessoas, senhor presidente, dos brasileiros comuns que acordam todos os dias com esperança no futuro que o governo está ao lado. E é hoje, ao adotar essas medidas que diminuirão os juros ao tomador final e facilitarão o acesso ao crédito, que nosso governo dá mais um passo firme para transformar o Brasil. Muito obrigado. Neste momento, senhor presidente da República, sanciona a lei que altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores. Está encerrada esta cerimônia. O aumento do PIB que será propiciado pelo cadastro positivo vem por meio de uma ampliação do acesso ao crédito. Com mais crédito, o consumidor vai poder consumir mais, a empresa vai poder investir mais, isso vai gerar mais emprego, mais produção e renda para a população brasileira. É, exatamente, crédito com porcentagem do PIB, porque hoje a grande parte da população brasileira ainda não tem acesso ao crédito e quando tem, é um crédito muito limitado, não só a população, como também as pequenas e médias empresas. O que o cadastro positivo faz é viabilizar uma ampliação do acesso a quem já tem crédito e também uma democratização do acesso, que é tão importante para a população brasileira. Pois não. Nós acreditamos que nos próximos seis meses existe um procedimento, alguns procedimentos que precisam ainda ser implementados, mas uma vez ele está disponível, em cerca de mais seis meses, com a criação e a formação do histórico positivo de cada um, nós vamos começar a ter impacto mais positivo. No entanto, desde já a gente acredita que 22 milhões de brasileiros que já têm um bom histórico de implemento, uma vez tendo seus dados compartilhados com o mercado, já vão poder ampliar o acesso ao crédito. No caso desses 22 milhões, eles não têm nenhum acesso ao crédito. E isso potencialmente vai ter um efeito não só para a economia, mas também de democratização. a democratização do consumo, a democratização do acesso aos bens, até os mais básicos. Exatamente, exatamente. Como é que a pessoa se faz para pedir, para sair do cadastro? Nós vamos ter uma campanha para divulgar como isso é feito, mas esse processo precisa ser muito rápido para que aquele que não se sinta à vontade com isso consiga sair. Os dados vão precisar seguir determinadas práticas que garantam o sigilo no mesmo nível do sigilo bancário hoje. Porque hoje nós temos uma preocupação muito grande em manter a confidencialidade das informações. Ou seja, as informações que vão ser compartilhadas, elas vão ter o mesmo risco de vazamento que já existe hoje, porque são informações já existentes no setor bancário. Nós trabalhamos continuamente para que esse risco seja zero. Qualquer espécie de crédito, qualquer espécie de crédito que ele precise pagar por algo, que ele não paga na hora de levar o produto, se ele paga, ele já vai criando o seu histórico positivo. E é isso que vai abrir as portas para mais cartões de crédito, para mais financiamentos, para mais crédito ao consumidor, e melhor, com custos mais baixos. A pessoa que só paga a vista, então, não faz parte do cadastro? A pessoa que faz porque não. Quem está fora do cadastro, como é que faz? Isso vai ser automático, o que a gente chama de opt-out. Se a pessoa quiser, ela pode optar por sair do cadastro. Mas se ela não optar por sair do cadastro, sempre que ela fizer uma compra que não tenha pagamento à vista, ela já vai criando o seu histórico de bom pagador. Secretário, como é que vai ser o ranking? O ranking, por exemplo, atrasou uma parcela, o quanto isso impacta na nota desse ano? Se atrasar uma parcela há pouco tempo, isso, em geral, isso é o critério de cada birô de crédito. Mas isso, em geral, não é nem considerado. O que vai sendo considerado de gradação, e cada um tem a sua metodologia de scoring, são atrasos mais longos. Mas o mais importante não é o atraso. O atraso, quando ele é um atraso longo, que é o atraso relevante, ele já é hoje registrado. O importante é que aquele que paga sempre pontualmente, aquele que arca com seus compromissos na data, precisamente, ele vai criando uma reputação de bom pagador. Ele vai sendo reconhecido porque ele cumpre com aquilo que ele promete. São essas pessoas que vão aumentando o acesso a crédito, e aquele que já paga a sua pequena conta em dia, a sua conta de luz, a sua conta de gás, ele, ao construir o seu histórico de crédito, ele passa a ter acesso a mais fontes de financiamento. Tem um detalhe que é o seguinte. O camarada quer sair fora do cadastro. Ele vai recorrer a quem? E se demorar muito, ele tem a quem apelar? Não, as regras de opt-out, que a gente chama de saída, elas vão ser praticamente automáticas. E nós vamos ter uma campanha de divulgação de como isso se dará. Como existe um prazo para que essas medidas sejam implementadas, elas só realmente irão a público 100% quando o cidadão tiver total informação de como fazer, se ele quiser sair. Agora, nós acreditamos que aquele que é o bom pagador só tem a ganhar. Porque hoje, como é mais difícil e é posse do banco e não do cidadão se ele é um bom ou mau pagador, muitas vezes o bom pagador paga um juro alto por conta do mau pagador. Porque você concorda que o mau pagador não paga juro alto, porque ele nem paga. O grande problema na economia brasileira é que os bons pagadores pagam juro excessivamente alto. Secretário, no caso de quem vai alugar um imóvel, uma coisa que tem toda uma burocracia, precisa arrumar a piadora, como é que esse cadastro vai ajudar? Esse é um excelente ponto. Muitas vezes, pois não, muitas vezes a pessoa que é um excelente pagador, que paga tudo em dia, ele precisa conseguir, para alugar um imóvel hoje, as mesmas garantias daquele que não tem um bom histórico de crédito. Por quê? Porque a única informação que se sabe hoje é se ele está num birô de crédito negativado. Mas se ele é um ótimo pagador, um bom pagador, ou nem tem histórico de crédito, isso não aparece. O que nós vemos é que vai acontecer aquilo que acontece nos países envolvidos com cadastro positivo. Os excelentes pagadores, eles não vão mais precisar, provavelmente, de fiador ou de outras garantias. É o seu próprio histórico de crédito que vai garantir. Porque ele tem algo muito valioso, que é a história de crédito dele. Se ele começar a atrasar um aluguel potencial, ele coloca em risco e ele vai se esforçar com isso. Então, aqueles locadores que buscam bons locatários vão, provavelmente, abrir mão daquelas garantias. Vai valer a partir de quando essa regra? O Banco Central e outras instituições vão implementar todos os procedimentos ao longo dos próximos meses. 7.6 milhões de pessoas para votos, entende? Nós acreditamos que mais de 100 milhões de pessoas devam entrar. Inclusive, 22 milhões de pessoas que hoje, embora sejam bons pagadores, não têm acesso ao crédito. Talvez esse seja o maior salto de democratização de crédito da história. Eu vou ter que sair agora. Muito obrigado. Obrigado, senhora. Obrigado. 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 Obrigado.